Olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é Wellington Araújo nós estamos no canal construindo com a natureza e hoje para dar aquela dica aí de como fixar o seu isolador de cerâmica isolador cerâmica roldana na parede observe aí que nós temos a entrada da rede elétrica está ligada ao poste da rua executei um acabamento aqui já na parede um reboque e fixei o isolador rodana na parede olha aí o suporte de ancoragem está na parede como que eu fiz esse processo parafusei o suporte na parede observe lá depois coloquei uma arruela de bronze aí ó e apertei com a chave sextavado para ter acesso coloquei um parafuso sextavado e apertei com a chave de boca aí é parafuso de 10 e observe como ficou o serviço foi parafusado na parede ela tá vendo todos os terminais da rede pública chegando né chegando aqui ó 2 positivo e o neutro que é o azul certo 110 110 e o neutro e o cabo de aço para ancoragem certo aí ó certinho aí ó foi fixo daquela forma lá ó parafusado faz um centrinho no lugar que você quer que fique o suporte com a rodana de ancoragem isolante né rodana isolante de porcelana e é só parafusar depois tirar o pino aqui ó levantar colocar lá dentro e puf bateu ainda falta colocar uma cupilha aqui ó tá vendo vou colocar uma cupilha aqui depois ainda mas por enquanto eu deixei assim que eu vou executar uma pintura aqui um acabamento nessa parede por isso que eu não fiz tá dessa forma aí que se faz se prende o suporte rodana da parede para ancoragem certo é isso aí pessoal fica sugestão aí até a próxima se Deus quiser saúde céssica para todos velhos para hoje canal construindo com a natureza e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí